Olá pessoal, vamos começar a nossa aula 3.0 Vamos falar um pouquinho sobre transferência de calor em aletas Mas necessariamente dissipadores de calor Usando o CHT, que é o conjugate heat transfer O nosso probleminha de hoje, ele vai ser um dissipador de alumínio Ele vai ter uma temperatura prescrita na face inferior de 100 graus A gente vai criar um túnel de vento aqui para ele Um domínio fluido, onde eu vou ter uma entrada com uma velocidade de 0,5 metros por segundo Uma saída e as outras faces são paredes Então vamos começar aqui o nosso modelagem Inicialmente vou pegar aqui um de praxe, um geômetro Vou chamar aqui de dissipador Ok, vou abrir aqui o SpaceClean Então, com o SpaceClean aberto eu vou abrir aqui a minha geometria do dissipador Vou procurar aqui o meu dissipador Bem, aqui eu já importei o meu domínio Então, observe que eu tenho aqui um domínio sólido Que eu importei Tenho aqui o comando enclosure, onde eu coloquei as dimensões da caixa Para ativar esse comando aqui, você vai na aba prepare e ativa o comando enclosure e coloca as dimensões do nosso problema Feito isso, você cria os name selections Dissipador, coloque aqui o Sensei que é a face embaixo O Inlet que vai ter 0,5 metros por segundo O Outlet, as paredes ao redor do meu domínio e a parede do dissipador Ok? Agora a gente vai fazer um procedimento que é super importante Que é quando você tem um sólido e você tem um comando enclosure Você tem que conectar a geometria Então, você vem aqui no Share Topology E habilita, né? Dá um Share Para que a malha seja criada Malha conforme, como eu já havia falado em outras aulas sobre malha Tá bom? É super importante ativar essa opção para que a malha fique conforme Bem, agora eu vou abrir aqui o Mesh Vou criar uma malha Vou fazer aqui Os controles globais aqui da minha malha Vou fazer uma malha relativamente rápida Vou colocar aqui 2 milímetros de element size E vou mandar gerar aqui a minha malha Com a minha malha aqui executada Eu vou apenas visualizar Trouxe aqui do comando section plan E como é que ficou O ternamento aqui com a minha malha O comando section plan que aparece aqui Eu vou ativar A opção aqui tridimensional Para dar uma verificada Na malha Não é a malha Mais maravilhosa do mundo Mas A ideia aqui é Rodar o modelo e mostrar Que eu tenho uma conectividade entre os nós Observe que eu tenho uma malha Eu tenho uma malha aqui Que ela é uma malha hexa E que eu tenho elementos tetraédricos sendo conectados aos nós Então vai ter uma transferência de calor Do sólido para o fluido Se você não faz o share topology Essa etapa aqui a malha não fica conforme Tá bom? Como está aqui nesse nosso exemplo Agora vamos fazer o... 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 A... 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 A parte da física agora Tá bom? Tá bom? Bem, agora com o CFX pré-aberto Eu vou... Criar aqui meus dois domínios Tá? Observe que eu tenho um domínio sólido e um fluido Vamos começar pelo domínio sólido Que eu vou chamar de dissipador Ok? Vou aqui procurar o location Dissipador Domínio sólido O material alumínio E o Thermo Engine já está ativado Ok? Vou agora criar o outro domínio fluido Que seria o A Que vai passar ao redor Então vou pegar aqui O meu... Ah, tá aqui o Name Selection Vou mudar aqui para fluido Que vai ser A 25 graus E vou ativar o Thermo Engine E vou selecionar o modelo de turbulência Kappa Epsilon Vou dar um OK aqui Bem, agora vou colocar as condições de contorno Então primeiro vou colocar a condição de contorno No domínio A O Inlet Que é a velocidade Velocidade de Tá aqui o Inlet Velocidade de 0.5 metros por segundo E a temperatura de 25 graus Ok? Vou agora colocar também no domínio A Vou colocar o Outlet Aqui o Outlet E vou colocar a pressão 0 Pressão atmosférica Ok? Vou agora colocar no dissipador A condição de contorno de temperatura prescrita Temperatura Que é... A gente criou um Name Selection de 100C E vou colocar aqui a opção Temperatura 100 graus Celsius Ok? A gente vai usar a condição de contorno Eu não preciso configurar porque Por padrão vão ser paredes adiabáticas Tá bom? Vou colocar aqui um Monitor Pra fazer um monitoramento aqui Da temperatura Após Após Aqui já tem aula com temperatura Monitor E aí você vai ver que Eu vou fazer um Monitoramento logo aqui atrás Após o Monitor Após o Dissipador Então eu venho aqui Seleciono a minha variável De análise Tá? Vou voltar acompanhando aqui Cadê você? Temperatura É... Uma dica Geralmente quando você tem uma geometria Que você não sai onde a origem Deixando as coordenadas É... Você dá um Apply Tá? E procura aqui pelo um pontinho Amarelo Tá? E aqui eu vou deslocar No caso aqui no eixo Z Que é esse eixo aqui Vou colocar menos Você sabe que isso aqui está em metros Tá? É... Ponto 1 Então ele saiu aqui Ó Então vou colocar 0,5 0,5 Tá? Então ele está aqui Mais ou menos nessa região E vou subir só um pouquinho aqui Ó Ponto 0,1 Em Y Ok? Então está aqui o meu monitor Os demais controles não Não Vou deixar padrão Tá bom? E vamos agora fazer a simulação E o pós-processamento Bem Depois que eu rodei aqui o caso É... A gente pode observar aqui Os resíduos Tá? Uma coisa interessante aqui É que a minha temperatura Após o dissipador Ela ainda Continuava um pouco É... Subindo Então eu poderia Por exemplo Para continuar rodando Essa simulação É... Alterar aqui Os resíduos Para 10 a menos 5 10 a menos 6 Para que? Descobrir Criar aqui um plano 1 Criar aqui um plano 1 Plano 2 Vou cortar no YZ Ok? E vou desabilitar aqui os panos Só para não atrapalhar aqui a visualização E vou plantar agora a temperatura Temperatura Ok? Já existe, né? Esqueci Vou colocar tempo Tá bom? Vou selecionar aqui A... Desculpa aqui Vamos lá Os locations Vou colocar aqui já Os dois planos Tá? Para agilizar aqui Colocar a temperatura Colocar aqui 5 até Paletas E cores E vamos fazer Nossa... Nossa plotagem Aqui Tá bom? Então observe que o ar Que está a 25 graus E ele vai Aumentando a temperatura Ao longo dessa região E todo o dissipador Se você observar Ele ficou A... 100 graus Que é a temperatura Da face Assim Na face inferior Olhando aqui também Tá? Observe que esse resultado aqui É devido a uma malha grosseira Tá? A malha não está adequada aqui Então de cara A gente já vê Exatamente Essa... É... Esses pontos aqui Assim A gente já percebe Que é uma malha Grosseira Então só ir ver o contorno Já verifica que a malha Não está A melhor malha indicada Mas aqui a gente Não quer rodar rápido Aí mostrar algumas Algumas coisas de pós-processamento Para vocês Tá? Vou só ajeitar aqui A aparência desse carinha Fica mais fácil A gente visualizar Dessa forma É... Ah... Vou mostrar também Para vocês Um... Um... Outra coisa Bem interessante Que é Agora... Ah... Então eu vou mostrar Que é aquele velocidade Também mostrar a vocês Como é que vai ficar Aqui a velocidade Seleciono os dois planos Também Seleciono a minha variável Agora a velocidade Coloca aqui 50 contornos E mando plotar Então aqui tá Também Observe que como o domínio Ele é curto Tá? Você vê que a parede Tem uma influência aqui Tá? Isso aqui era para ser Muito maior Tá? Isso aqui é só Porque realmente A gente tá Precisando Rodar rápido Isso aqui Tá bom? Então veja que a parede Ela tá influenciando Aqui também No meu domínio Eu tenho que ter um domínio Muito maior Como vocês já sabem É... Agora eu vou mostrar Uma outra ferramenta Que é bem interessante Para esse tipo de caso Que a gente não vê ali No curso Que é A... Isosurface Tá? A Isosurface Ela é Apesar de ser um location Tá? Você pode selecionar aqui Por exemplo Temperatura Ok? Você pode colocar o valor Que você quer Que ela plot Por exemplo Eu vou colocar aqui É... Trinta e dois graus Tá? Vou dar um apply aqui Observe que ele mostra Uma superfície Difícil Eu vejo aqui Ficou uma casquinha aqui De toda a região No domínio Que está Com essa temperatura Então eu vou aumentar Um pouco mais Só para vocês verem aqui A... A diferença Eu já aumentei Então ele pegou Então ele pegou só a porção Da Isosurface Que está A... A essa temperatura Acima dessa temperatura Vou colocar agora Uma temperatura mais baixa Tipo 27 graus Observe que ele aumenta aqui Ó O domínio Se eu colocar 25 25 graus Ele vai plotar Quase todo o meu domínio Com exceção Dessa região aqui Traseira aqui Depois do dissipador Que é a região Que tem o ar Aquecido Tá? Então observe que o ar Ele entrou aqui A 25 graus Entrou em contato Com o dissipador E foi Aquecido Mostrando que Houve uma transferência De calor Para O ar Após A passagem Aqui Pela Pelo dissipador Ok? Você também pode É... Animar também A Isosurface Então você pode vir aqui No animation Veja que a Isosurface Ela já aparece aqui Vou colocar Slow Tá? E dou um play aqui E ele faz uma Uma animaçãozinha Aqui da Isosurface Para avaliar Então esse tipo de ferramenta É bem útil Para Visualização Ok? Espero que você tenha gostado E até a próxima aula